Em breve, um grande evento terá início no mapa global, Operação Gambito. Os clãs irão batalhar mais uma vez por um conjunto de prêmios impressionantes, mas desta vez, a mecânica do jogo principal será alterada. A característica principal do evento será seu componente estratégico. Agora, o sucesso dos clãs depende de decisões táticas de seus comandantes, e não de quem luta no maior número de batalhas. Durante o evento, os clãs poderão receber bônus estratégicos. Eles oferecerão uma vantagem na luta por colocações na classificação. O campo de jogo será dividido em três frentes diferentes. Os níveis de frente mais alto são mais difíceis, mas rendem mais pontos. Os clãs terão que escolher continuar a acumular pontos ou se arriscar e se utilizar de um gambito. Deixar o mapa e investir suas reservas em bônus. Os bônus irão acelerar o recebimento tanto de pontos de fama do clã como pessoais, ou conferir outras vantagens de fora de combate. O sistema de recompensas será alterado. As recompensas serão dadas não a um número fixo de jogadores, mas a uma certa porcentagem do número total de participantes que passarem do limite mínimo de pontos e batalhas. Prêmios como medalhas, camuflagens, títulos e mais de 8 milhões em ouro dentro do jogo aguardam os jogadores. Além disso, os melhores jogadores poderão trocar os títulos recebidos por um dos cinco tanques nível 10 que foram dados como prêmio a jogadores nos eventos passados. Os jogadores poderão usar todos os títulos disponíveis em suas contas, e não apenas os recebidos durante este evento. Não perca! Jogue seu gambito!